Vitória é o ataque, a bola espirrada, Eduardo vai levando aos trancos e barrancos, Eduardo se soltar na direita, vem chegando o Mineiro, bateu pro gol, passa! Aí o garoto Léo, pela direita, faz a fita em dois jogadores, Edson de cabeça, chuveirou na área, veio bola direto, Alain! Procura espaço pelo meio, boa bola do Rido pro Edson! A bola bate no travessão! Foi marcado o pênalti na sequência da jogada, 21 minutos, Viáfara partiu na cobrança, pra fora, pra fora Viáfara, já é o segundo pênalti que ele perde esse ano. Maicon, limpou, cruzou pra área, Viáfara foi nela e fez a defesa, ele que quase não teve trabalho. E ninguém até agora deu certo, vamos ver se o Naninha consegue solucionar esse problema de meias que rendam nesse time do Vitória. Houve a falta ali em cima do camisa 10, Diego, tá paralisado o jogo, aí o Wellington, trombou e segurou no ombro do Diego cometendo a falta. E ele recebeu o cartão amarelo, Thiago. Aí o camisa 105 do Vitória, o Wellington, número de jogos que ele completa hoje como profissional. Aí eu acho que o Diegão, Diego Lopes, exagerou. O árbitro, né? Isso, acho que não foi falta pra tanto assim não. Concordo com você inteiramente, viu, Darino? Tem faltas muito piores que não saem nem a advertência verbal. Olha o Maicon na cobrança, Viáfara! Foi lá em cima, segurou firme o colombiano. Quer ganhar um iPad de 16 gigas? Já se levantou, mas vem Camaçari, trocando passes. Diego, olhou pra área, fez o cruzamento, Stefan, pega de primeira. Vamos alcançar 12 minutos, 0x0, Vitória e Camaçari. Olha a cabeçada ali do Clésio, foi pra trás, Neto Baiano. Alain, foi até o limite da grande área. Vem bola pra área, rubro negra, Maicon, levantou. Despaixa de cabeça, Esdras. Articulação ali do ataque do Camaçari, bom, cruzamento pro Stefan. Olha, o Léo fez menção ali de puxar o Stefan. Puxar, vamos ver. Vamos ver de novo, olha só. Tá aí. O Léo puxa o braço, o braço direito do Stefan. Só que faltou um pouco de malícia ali pro Stefan, né? Se ele desaba, eu acho que o Diego Lopes, se ele cai, marcaria o pênalti. Quem sabe, gira em casa. Esdras, limpou, bateu de perna esquerda em cima do Clésio. Lançamento, falhou a zaga, Neto Baiano vai brigar. Ela sobra com o Rildo. Aí o Rildo tinha condição legal. Lucas Nania, perna esquerda, chutou em cima do Totinga. De novo, Lucas Nania. Abilidade. Maicon, boa penetração do Maicon. Cruzamento, Viáfara. Faz a defesa, Júnior tenta na sobra. Mais o Viáfara. E que belo passe do João Diego, né? Às vezes, Thiago, vale a pena elogiar, né? Você vê que eu elogiei agora e o cara foi lá e fez uma belíssima assistência. Vem escanteio por aí. Boa bola para o Júnior Timbó. Fez a finta curta. Júnior Timbó entrou na área. Recuou para o Wellington chegando. A batida para o gol. Na sobra, Neto Baiano tenta. O cruzamento. Lucas Nania jogou para fora. Era para fazer e se consagrar. E o Lucas Nania desperdiçou essa grande chance. Olha só. Por trás do gol. Todo gol a seu dispor. Darino Senna. Thiago, você usou um adjetivo impressionante. Eu posso usar um outro que está mais consagrado, mais famoso? Pode. Abertura na direita. Lucas Nania. Aí o Lucas. Bonito lance. Está aí o Nania. Cruzamento para a área. Fecha por ali o Alain Almeida. Consegue tirar do perigo. Esse é o Vitor Saba. Tem espaço. Vai bater para o gol. Vitor Saba. Acreditou. Perna à direita. Bateu. O Alain defendeu na sobra. Está impedido. Já subiu a bandeira do Eli Carlos Franco de Oliveira. Marcando impedimento do Neto Baiano. E aí. Eu não preciso nem dar repetição para ver que estava impedido. O Alain faz uma bonita defesa. No chute de pé direito do Vitor Saba. E o Neto Baiano. Lá na frente. Faz o voleio. Mas completamente impedido. Longe. O Wellington bate bem nela. O Wellington batida. Bonita defesa do Alain. E aí.